Olá pessoal, boa tarde a todos. Eu irei começar aqui o webinar com vocês e qual que é o objetivo desse webinar do dia de hoje? Fiquem tranquilos, farei a gravação do mesmo para que depois a gente possa compartilhar entre nós aí. Falarei um pouquinho sobre o uso da solução ACL para atender alguns requisitos de compliance em algumas preocupações do GDPR e também algumas questões que nós podemos tirar para LGPD. E aí eu vou mostrar para vocês a plataforma GIC, que é uma solução de gestão de governança, risco e compliance e como podemos tirar a partir dela alguns insights e ideias de como gerir essas normativas que tanto nos preocupam. Para quem já conhece, alguns são usuários da solução ACL, que é um mecanismo analítico de acesso a informações e dados, que também é possível aplicar no que tange a monitoramento e acesso de informações para garantir, por exemplo, a privacidade de dados pessoais, para saber se eu estou em compliance ou não com esses requisitos, por exemplo. Entretanto, a gente tem uma preocupação latente aí, que é ter uma plataforma para gerir o processo, ter uma visão macro, gerencial e estratégica de como anda a evolução do plano de cumprimento, ou da GDPR, ou da lei geral de proteção de dados. Então, a proposta desse webinar de hoje seria extremamente prático para que nós possamos demonstrar e captar esse conhecimento, para que vocês possam sentir como é que a gente pode ter uma plataforma para fazer a gestão corporativa desses itens que nós iremos abordar hoje. Então, a ACL tem esse componente que é uma solução de governança, risco e compliance, não é necessariamente e somente uma solução para GDPR ou LGPD, para quaisquer fins de compliance ou qualquer aspecto de gestão de riscos, por exemplo, eu consigo ter uma ferramenta que vai atender todos esses requisitos. E aí eu gostaria de mostrar para vocês, através dessa interação, como é que a gente pode ter uma ideia de fazer o cumprimento desse tipo de ação. Aqui eu mostro para vocês algumas frentes de trabalho em andamento, então veja, quando eu falo de cumprimento de compliance, eu posso ter aqui para quem é uma empresa de importadores, exportadores de produtos, precisa estar em compliance, exemplo, com uma normativa OEA, que é um processo usando aduaneiros, e aí eu tenho, por exemplo, até o monitoramento de performance de alguns itens críticos, no nosso caso, da GDPR. Até antes de entrar nesses detalhes, o que eu gostaria de mostrar para vocês, a solução acompanha um mapa de conformidade, ou o que nós chamamos aí globalmente de compliance maps, do qual eu centralizo os principais requerimentos que eu preciso fazer na gestão corporativa. Existem alguns exemplos aqui, por exemplo, o COBIT, o COSO, o ISO, o PCI, e aqui eu trago para vocês um exemplo da GDPR. E aí eu tenho aqui um panorama geral de como eu distribuo, organizo esses conteúdos para que eu possa gerir o todo. Nessa nossa solução, a gente distribui, a nossa forma de apresentação são por capítulos que eu preciso estar em compliance, e um deles, por exemplo, que é o quinto capítulo, que a gente fala de transferência de dados pessoais, eu vou desmembrar esse conteúdo em artigos, os princípios gerais das transferências, o assunto transferência de dados e algumas outras prerrogativas. Esse mapa é um apoio para que eu possa direcionar esforços. Então, por exemplo, vamos olhar aqui a transferência, os princípios gerais das transferências de informações. Então, como eu tenho uma cobertura muito grande de itens a serem cumpridos de ambas as normativas, e eu preciso adaptar isso ao ambiente ao qual eu vou implementar, embora eu tenha um norte, e eu vou lapidar esse caminho de acordo com o que eu preciso estar em compliance, eu posso ter o todo muito bem mapeado e descrito, porém eu vou eleger aqueles aos quais são cobertos, como capítulos ou artigos das normativas, se eles são também aplicáveis. A partir desse ponto que eu faço essa primeira configuração, eu vou associando a esses esforços, controles para que eu possa monitorar. Então, associado a esse artigo, o que eu tenho ali? Poxa, como está a minha arquitetura de gestão de privacidade de dados e o acompanhamento dessas exceções? Então, eu tenho ali um percentual de processamento de dados, um percentual de processamento de dados pessoais que não estão adaptados às normativas, seja da GDPR ou da LGPD. E aí, eu tendo esse aprofundamento, daquilo que eu preciso monitorar ou controlar, eu vou saber a efetividade desse meu processo em cada um desses capítulos. Então, quando eu tenho ali citado o que eu devo fazer e resultados dos testes, eu vou definir frequência, periodicidade para estar acompanhando cada um desses itens de performance das minhas normativas. E aí, eu, numa visão mais macro gerencial, eu vou saber se tenho problemas, se alguns itens que são importantes não foram testados ou se foram testados, se houveram falhas nesse meu processo. E vinculado a toda essa perspectiva, posso associar uma percepção de riscos. E aí, eu trago uma camada de riscos e eu monitoro o performance com o viés de mitigação de riscos. Isso daqui, ele só foi um panorama de como podemos gerir. Então, o ALNER, que eu vou centralizar todas essas questões da normativa, naturalmente vai distribuir essas ações por responsáveis que estão aí diluídos em diversas áreas para que a gente possa tratar esse item, essa normativa corporativamente. Então, a ferramenta é uma grande centralizadora de tudo isso que eu preciso fazer e ela acaba criando pontes com esses responsáveis. Então, todo o processo de comunicação, resposta ao monitoramento, como vocês vão estar vendo em tela, problemas identificados podem ser atrelados ou associados a eles, o que? Planos de ação de correção. Se eu tenho ali um percentual não adaptado aos princípios dessas normativas, o que será feito por quem e quando para que eu possa cobrar, escalonar os responsáveis para que esse item seja tratado, já que, por exemplo, uma lei geral de proteção de dados, eu preciso estar em compliance até 2020 com esse cumprimento. Então, esse primeiro panorama me dá uma ideia ampla daquilo que eu tenho que cobrir. Esse exemplo aqui que eu associei, que eu tenho percentuais, né? Toda vez que eu associo a um artigo aqui, por exemplo, e associo a ele monitoramentos que estarão mitigando, né? Uma possível fragilidade, eu associo relevância a esse controle desse meu artigo da normativa. Então, se itens falharam ou foram aprovados com sucesso e o peso dele é relevante, ele será proporcionalmente positivo ou negativo na minha balança de riscos em relação a esse score que ele acaba aqui notando. Então, eu tenho aqui, ele está coberto por alguns monitoramentos, mas a minha cobertura efetiva é somente de 60% no que tange aos princípios da transferência de dados. Isso é um panorama de riscos e aí eu tenho aqui um radar para acompanhar quais itens eu tenho que melhorar ou não, né? Para direcionamento de esforços. Isso daqui é somente um mapa do qual ele está captando todos esses esforços e o que vai acontecer a partir daqui? Eu tenho ações de trabalho do qual eu preciso monitorar. Então, todas essas frentes aqui listadas, que vocês estão vendo diversos exemplos, eu tenho a elas, vejam aqui no GDPR, prazos que eu tenho que acompanhar esse monitoramento de performance. Então, por exemplo, quando eu entro aqui no agendador e se eu pegar esse monitoramento de performance da GDPR, eu posso expandir, entender o que é a minha etapa de planejamento e quais são os itens-chave para que eu possa monitorar. E aí ele vai me trazer responsáveis, quem é o dono do processo, o executor para acompanhar esse monitoramento, para que eu possa, junto a essas ações, monitorar datas de expectativas, marcos, datas realizadas do cumprimento do plano, para que eu possa desbravar um pouquinho mais esses detalhes, essas informações. Então, entrando nessa ação de trabalho que é monitorar um item da normativa, aí eu trago as informações substanciais a esse processo que vão me dar a tranquilidade de que esse item está sendo cumprido. Primeiro, um painel de acompanhamento de tudo que está sendo feito em relação a esse item, quem está sendo envolvido, o que foi alterado. Então, numa perspectiva muito forte de auditoria, eu tenho todo o rastreamento daquilo que está sendo feito. E aí a execução em si, eu posso categorizar, desmembrar ações, por exemplo, por processos, e um desses itens é o que tange aos dados pessoais. E aí, quando eu entro nesse detalhe, e aí eu associo essa visão da normativa riscos, que é a exposição de dados, por exemplo, eu posso pesar esses riscos, descrever o que é o risco, o impacto, a probabilidade dele acontecer, e o risco residual é uma ação quase que natural de um processo, de uma ação de trabalho da equipe para mitigar esse risco. Mas o como eu vou mitigar esse risco? Vinculado a esse risco, que é a exposição de dados, eu tenho, por exemplo, uma série de controles que eu tenho que garantir a aderência desse processo. E ali, quando eu mostrei o mapa de compliance, eu associei àquele item três controles. Mas a performance como um todo, eu tenho aqui pelo menos cinco controles que eu tenho que monitorar para garantir a efetividade dessas minhas normativas. todos esses itens que estão sendo monitorados, podem ser preparados, revisados e aprovados por responsáveis. Isso daqui é somente o plano, na verdade, o descritivo de riscos e controles daquilo que eu tenho que fazer. Uma vez que eu criei esse mapa, o que eu vou fazer? Eu vou inserir o plano para cada controle desse meu monitoramento de performance que eu tenho que acompanhar, como eu tenho que acompanhar. Então, esse percentual, cada um desses controles, uma vez que você insere esse plano, eu vou descrever como ele será realizado. Aqui você tem um nível de detalhe que você está quase pronto para que você possa amarrar cada um desses controles a áreas responsáveis para fazer o seu cumprimento. Então, veja, o plano foi criado, ou eu estou no meio do processamento desses dados, ou eu gostaria de receber essas informações e eu gostaria de fazer as primeiras interações. Então, como eu estou no início de um processo da normativa, um exemplo que nós podemos citar, eu gostaria de uma amostra desses dados pessoais para que eu possa direcionar o plano e saber o que fazer. Então, a partir da plataforma, eu poderia abrir solicitações, onde eu vou colocar aqui a quem eu vou mandar essa informação e o que eu gostaria de receber. E aí, nesse momento, eu vou fazer uma amarração com esses personagens do processo. E aí eu vou colocar aqui o que eu gostaria, né? Eu gostaria de receber uma amostra dos dados pessoais e para quem essa informação vai. Com cópia, responsáveis, notificações e o prazo para que essa informação chegue em minhas mãos. Esse é um fluxo de interação e cobrança, porque como, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem um prazo muito curto a ser cumprida, por exemplo, 2020, eu preciso amarrar muito bem essas peças de responsáveis, planos e prazos, para que tudo isso seja bem casado e combinado, para que essas informações sejam tempestivas e cheguem as nossas mãos no prazo desejado. Então, associado a esse item de controle, de um monitoramento de performance, eu amarrei a ele uma solicitação. E é nesse momento que, quando a pessoa receber e-mails, ela vai receber exatamente essa interface aqui que vocês estão vendo. O que eu solicitei, o que ela tem como possibilidade de te inserir como informativo. Então, se eu estou no momento de descoberta daquilo que eu tenho que fazer, veja, uma das situações que a Lei Geral de Proteção de Dados prevê é eu gostaria de rever as políticas de privacidade, contratos, termos de uso, para colocar isso em destaque nas cláusulas de direitos do titular dos dados. Onde estão essas políticas? Onde estão esses contratos? Esse é o tipo de informação que você poderia solicitar via a plataforma, para que, como evidência, isso chegue em suas mãos. Então, a outra ponta, ela vai ter essa interface para arrastar essas informações, inserir esses dados, comentar, fazer observações, para que esse dado chegue em suas mãos. Então, você amarra, rastreia isso dentro da plataforma. Então, está aqui atualizado, que um anexo chegou, e aí você vai evoluir com o seu plano. Quando ele entra em operação, ganha tração, vai chegar um momento ao qual eu vou abrir aqui a parte de testes, que é o quê? A colheita dessas informações. Se eu tenho ali um controle que eu precisava monitorar, que são dados pessoais não adaptados aos princípios da normativa, e aqui a operação identificou que tem problemas, eu gostaria de saber quais são esses problemas. E aí eu tenho aqui, item a item, a possibilidade de fazer esse rastreamento. Foram identificadas irregularidades dentro daquele monitoramento de controle, porque quando eu mostrei o mapa ali no início, esse controle, ele apresentou um item com falha, que é justamente esse. Qual que era o plano de teste ao qual eu deveria realizar, se esse controle faz parte de uma execução a ser monitorada, quem dentro desse organismo vivo que precisa regular essa normativa é responsável por esse monitoramento, e marcos do planejamento, expectativa de datas de quando deveria ser cumprido. Quando você colhe essas informações, você vai, de maneira subjetiva, classificar, apontar, as conclusões dessas etapas de trabalho, e se realmente for identificado, problemas. E aí, nesse momento, você vai anexar essas evidências, que é uma planilha, uma relação de dados não adaptados. E aí vale um parênteses. Eu tenho duas possibilidades aqui. Um ambiente altamente integrado, já que esse é um cenário possível onde a solução de AIC, ela tem esse mecanismo, que é o Acelia Analytics, que eu poderia monitorar esses dados não adaptados à normativa. Eu entendo onde estão esses dados, eu aplico essas regras de negócio, quais são esses critérios onde eu faço essa separação daquilo que está adaptado ou não, e automaticamente eu vinculo esses resultados a esse ambiente. Porém, eu posso ter aí cenários que eles fluem de maneira um pouquinho diferente. Eu tenho essa camada de gestão, que eu estou apresentando aqui a vocês, e em contrapartida, esses mecanismos de monitoramento de performance não são feitos com Analytics. Então, eu recebo, como vocês estão vendo aqui, em um formato de arquivo como uma planilha do Excel. Então, você acaba centralizando. Eu vou ter aí diversas pessoas responsáveis e todas elas devolvendo dentro da plataforma. Primeiro, para você não fazer gestão de documento, para que você não esteja numa zona de desconforto onde você vai atender uma normativa fazendo gestão de documentação, ou seja, uma plataforma vai centralizar. Então, esse é o primeiro ganho substancial que você vai ter. Segundo, rastreabilidade, porque eu comecei a apresentação num macro nível, mostrando o que precisaria estar coberto das normativas, e como eu estou coberto ou não, é o momento que eu estou aqui na apresentação, se isso está sendo cumprido ou não. Então, para fingir tempestividade, rastreabilidade, quando alguém solicita posicionamento dessa normativa, eu rapidamente consigo dar o resultado, porque está tudo em uma plataforma centralizada para a recuperação desses dados, seja ele a evidência ou a garantia do cumprimento. Então, aqui eu tenho a possibilidade de trazer o quê? O selo da efetividade. Então, todos esses itens do meu monitoramento vão estar sendo acompanhados. Só que esse item em questão, que é um monitoramento, ele foi encontrado e identificado um problema, que é a relação dos dados não adaptados. Então, eu amarrei a esse processo um gap identificado. Todos os gaps desse trabalho do GDPR, ele está concentrado aqui nessa guia de gaps. E aqui eu fico com a relação daquilo que eu tenho que acompanhar. Ele apenas, ele não é, na verdade, somente uma listagem de quais são esses problemas. Quando eu clico aqui em detalhes, eu tenho a visão do que é o problema, o proprietário, a recomendação da perspectiva do responsável pelo compliance de como deveria ser cumprido ou corrigido, para que, por fim, eu possa ter associado a esse problema ações que aqui não estão listadas. Só que quem vai dar as diretrizes ou a resposta do que vai ter que ser cumprido com uma ação corretiva, prazos e responsáveis. É nesse momento que você abre uma ponte de interlocução, onde eu, fazendo o papel do compliance, vou associar a esse item um interlocutor que vai ter que responder e dar um posicionamento sobre o que será feito. Então, aqui eu peço à pessoa que me informe, que devolva o que será feito e corrigido num tempo aceitável pra que essa solução possa ser implementada com sucesso. E aí, tal qual eu fiz a solicitação no item anterior, eu peço essa informação, associo o responsável, cobro esse prazo pra que ele me devolva o plano ou os planos de ação. Então, quando isso fica centralizado na solução tal qual eu fiz as solicitações, aí, por fim, eu tenho a possibilidade de adicionar essas ações. Então, assim, vou rever aqui controles, vou fazer algumas implementações, quem vai fazer a implementação você vai colocar, porque associado a ele com base na data de correção, por exemplo, isso vai acontecer no próximo quarter, isso daqui vai ser monitorado pela solução. Inseriu esse plano de ação, veja, deixa eu só ser rápido aqui, vou ser bem genérico, vou colocar aqui o plano de ação, quem é o proprietário, e essa pessoa vai receber lembretes agora, semanais, ela vai receber toda vez no e-mail o título, a descrição do que é o problema, para ela saber o que ela tem que responder e ela vai ter que incluir um plano de remediação. E aí você vai dar a descrição daquilo que ela precisa te passar e aqui você associa o prazo de implementação. Isso daqui é uma prioridade alta, salvo, e aí eu tenho quase que o ciclo, meio que, quase o ciclo finalizado e completo, porque amarrado esse monitoramento de performance, eu tenho um plano de ação que precisa ser cumprido até 21 de junho desse ano. Então, assim, as datas, elas são curtas, geralmente a gente, por recomendação, não pode protelar muito esses tipos de ações e a plataforma ela vai servir de um grande centralizador e organizador desse compliance ao qual nós estamos falando. Não ficou aqui somente um item por ficar, do qual você vai ter que entrar e saber que tem um prazo de cobrar, amarrado a ele a ferramenta vai fazer o follow-up e se assim você quiser um processo de escalonamento para que isso seja respondido o mais breve possível. Então, você vai ter aqui uma visão muito clara do progresso da normativa e aí falando em progresso, como eu associei alguns poucos itens que é uma visão de riscos, de risco, na verdade, eu tenho aqui uma ideia do percentual de conclusão porque quando eu evoluí no mapa, descrevi os riscos, coloquei os controles, associei responsáveis, mapeei problemas, a solução ela vai entendendo que foram passos que acabaram sendo avançados, seja pelo gestor, seja pela área que tinha que te responder e conforme você vai evoluindo as suas atividades, esse percentual de conclusão do trabalho ele vai sendo evoluído. Amarrado esse monitoramento de performance eu tenho um prazo a cumprir. Então, como essa ação eu coloquei datas e eu comecei agora recentemente como exemplo, então até o final do ano eu tenho aí um bom percentual a trilhar para que eu possa estar em cumprimento com a normativa. Como eu vinculei todo esse trabalho a uma visão de riscos, aqui eu tenho o meu score. Eu simplesmente mostrei um único score lá no meu mapa de compliance, mas aqui eu tenho um detalhe, eu tinha um risco associado a esses monitoramentos, eu pesei esse risco e um controle sensível porque o que seria na verdade um controle sensível. Essa é uma etapa que eu acabei não mostrando para vocês. Quando eu entro nesse processo aqui que são de dados pessoais, associado a um risco eu posso amarrar quais controles eu estarei mitigando aquele risco. Então, essa exposição de dados que seria um risco ele está amarrado de todos os controles aos dois primeiros. E aqui eu coloco uma relevância. por mais que esses dois controles eles sejam efetivos ao meu processo da normativa, eu no final do dia só estarei coberto em 90% ao risco. Tem um gap aqui de 10% que eu não associei a nenhum controle. Como um dos controles falhou e o peso dele era justamente aqueles 30% se eu não me engano, eu estou coberto e garantido em 60% desse processo. Então, se você usar esse racional de uma matriz de riscos e controles orientados a uma performance para atendimento dessa normativa, você vai conseguir fazer um track, um acompanhamento desses processos para garantir a evolução desses trabalhos. Então, isso daqui é um nível de detalhe que vai te dar uma alta gestão a esse tipo de preocupação. E aí vamos fazer aqui analogias, eu citei aqui o GDPR, fiz alguns insights aqui da Lei Geral de Proteção de Dados, qualquer cumprimento e prazo de ações que remetem responsáveis que estão espalhados em áreas que eu preciso de respostas, cobranças de prazos, eu consigo estruturar aqui um framework dentro da solução ao qual você vai poder fazer esse monitoramento. Então, quando eu iniciei, só para finalizar, quando eu iniciei a apresentação e inseri aqui para vocês já logo na tela um mapa de conformidade, então eu tenho todo esse analítico acontecendo por trás do mapa. Eu como gestor, eu como uma pessoa estratégica para acompanhar a evolução do plano, quando eu entro num capítulo e sei que eu estou coberto 60%, isso não é um número imputado. Então, todo esse racional que eu naveguei aqui com vocês, existe os monitoramentos, o que foi testado ou não, aquilo que foi identificado com falha associado a um problema e por trás tem um mecanismo fazendo cobrança, follow-up desses monitoramentos de performance para que eles sejam cumpridos no prazo. Então, aqui esse é um grande panorama de como nós podemos ajudar aí com normativas de compliance e tem tido aí uma experiência de sucesso os nossos clientes que têm usado para esse tipo de objetivo. E essa era a ideia dentro dessa apresentação ao qual eu acabei aqui realizando para vocês. O que eu gostaria de fazer para finalizar, eu vou mostrar aqui uma apresentação onde tem os meus dados de contato para que vocês se sintam à vontade caso vocês tenham algumas dúvidas a esclarecer, se a gente quiser bater um papo por telefone, eu posso compartilhar alguns outros materiais aí com vocês para que a gente possa ter essa troca de experiência para que nós possamos conversar um pouquinho mais sobre esse tema ou aprofundar em alguma discussão um pouquinho mais técnica. Fica aqui o meu e-mail o meu telefone vou deixar um tempinho aqui na tela para que vocês possam anotar e que a gente tenha essa oportunidade de conversar vocês inclusive conhecer alguns dos nossos clientes e como é que eles estão cumprindo aí com seus desafios seja de normativas de compliance ou não. Meia horinha aqui de webinar para mostrar para vocês essas etapas técnicas e conto com vocês e vocês também contem comigo para que vocês possam ser apoiados aí nos direcionamentos dos desafios do dia a dia. Tá certo, gente? Muito obrigado. 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 Obrigado.